Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aproveitando esse dia gostoso, de sol, tranquilo e vou fazer um videozinho falando como foi a nossa experiência para a retirada do visto canadense, tá? Antes de começar o passo a passo, eu quero falar para vocês toda a história que tem por trás desse visto. Quando a gente saiu de viagem, a nossa intenção, nosso sonho era viajar América do Sul. Então, a gente, em 2016, o planejamento que a gente fez durante 11 meses era para a gente viajar América do Sul. A gente não tinha noção, naquela época, que a gente ia se adaptar tão bem a esse estilo de vida, né? E que a gente ia querer ir até o Alasca. Então, foi por esse motivo que, naquele momento, a gente não se planejou para tirar o visto americano e o visto canadense. Depois de seis meses de viagem, né? De vida nômade, a gente se adaptar e falar, caraca, a gente quer ir muito mais além. E aí, a gente decidiu ir até o Alasca. A gente começou a pesquisar aonde que a gente poderia fazer o visto, tanto americano quanto canadense. A gente não tinha, em nenhum momento, a intenção de voltar para o Brasil nesse meio tempo. A gente ia... Talvez a gente não pensou que a gente fosse levar tanto tempo para chegar no Alasca, né? Porque a gente já está aí quatro anos a caminho do Alasca, né? Mas a gente não tinha pretensão de voltar para o Brasil. Então, a gente tinha que pesquisar viajantes que fizeram esse visto canadense fora do Brasil. E aí, a gente conseguiu a referência de dois casais, né? Um é a Ali e o Pablo. Eles não têm um site para viagem deles, né? Não têm um Insta, mas foram duas pessoas que a gente conheceu na viagem e, como eles estavam sempre um pouquinho mais na nossa frente, eles vinham passando bastante informação para a gente. E quando eles chegaram no México, eles solicitaram no México o visto. O visto, quando você vai solicitar... Eu não... Únicas pessoas que tiveram, que contrataram uma empresa que a gente conhece de viajante, eles tiveram a infelicidade de ter o visto negado, né? Então, eu recomendo mesmo fazer sozinho. Não é difícil, tá? Depois eu vou falar o passo a passo para vocês. Mas é bem tranquilo. E a Ali e o Pablo, eles fizeram sozinhos todo o processo. Depois, tem um casal também que é o Rodando Pelas Américas, que é o Tony e a Jane. E eles tiraram, fizeram todo esse processo também e tiraram lá nos Estados Unidos. A diferença de quando eles fizeram todo esse processo para agora que a gente fez, né? Que a gente retirou no início do ano aqui no Brasil, é que antes não precisava de biometria. Então, era muito mais fácil e muito mais barato. E agora não. Agora tem a biometria, então acaba sendo um pouquinho mais complicado tirar em outro país também. O que que eu recomendo para vocês, tá? Por experiência própria. A gente não fez os vistos antes porque a gente realmente não sabia que a gente ia chegar tão longe, né? Mas se a gente tivesse... Se a gente soubesse, a gente tinha planejado tudo para fazer a retirada tanto do visto dos Estados Unidos quanto do Canadá aqui no Brasil. É muito mais fácil quando você está no planejamento, porque você tem um emprego fixo, você tem uma renda fixa. Então, quando você vai preencher os formulários, é muito mais fácil você confirmar essa renda do que a gente que tirou os dois vistos depois, quando já estava na estrada. E como a gente trabalha autônomo, a gente não conseguia comprovar nossa renda. Querendo ou não, o que eles querem que você comprove que você não está indo lá para morar. Eles não querem que vocês morem no país deles, que vocês vão lá para conhecer e depois vocês vêm embora. E aí, depois que a gente achou esses casais que fizeram a retirada desse do visto, em outro lugar, a gente começou a planejar a nossa retirada também. A princípio, a gente ia fazer a solicitação lá nos Estados Unidos, né? Quando eu cheguei... A gente chegou em junho do ano passado lá. Eu já entrei no site, já comecei a ver o que a gente podia fazer. Até então, a gente não tinha ideia de que a gente viria no final do ano para o Brasil, né? Então, sim ou sim, teria que ter feito a solicitação ali nos Estados Unidos. E, bom, conforme foi indo, a gente ficou seis meses lá nos Estados Unidos. Chegou um momento que a gente falou, meu, seria o momento perfeito para a gente ir para casa, né? Esperar um pouco do inverno americano passar, para que a gente possa, quando voltar, ir até o Alasca tranquilo, assim. Então, a gente se planejou e a gente falou, meu, e agora? O que a gente faz? Vamos tirar o visto? Não vamos? E aí, a gente começou também a se interar de outras histórias. Nós tínhamos amigos que a gente tinha conhecido, compartilhamos um momento com eles e eles não tinham o visto terrestre. Eles tinham só o ETA, porque lá no Canadá é assim, existem dois vistos. O ETA é o visto que você solicita para entrar de avião e o terrestre é o que você solicita para atirar por terra. O ETA, você entra lá no site do governo, que eu vou deixar depois na descrição do vídeo. Você faz a solicitação, preenche tudo certinho, é bem fácil, bem tranquilo. Eu fiz, eu acho que não deu nem 10 minutos. Eu gero o boleto, pago 7 dólares canadenses e no dia seguinte a confirmação que tinha sido aprovada já estava no meu e-mail e aí era tudo eletronicamente. Por que a gente fez o ETA? Bom, primeiro porque a passagem aérea de Vancouver para o Brasil era mais barato, então a gente sairia dos Estados Unidos, iria para o Canadá e viria para o Brasil. Então a gente precisaria do ETA para entrar. E a gente tinha informação de quem entrava com o ETA, validava o visto e conseguia entrar e sair depois, sem precisar fazer o terrestre. E assim, teve muitas pessoas que confirmaram essa história, muitas pessoas que passaram a experiência e tinham entrado sem problemas. Então essa era a nossa opção também. Por quê? Porque o visto terrestre, ele é muito mais complicado e ele é muito mais caro. Então valia muito a pena a gente fazer o ETA. E o ETA a gente já tinha feito, já estava aprovado e aí a gente chegou no Brasil em dezembro. E aí eu queria tirar esse peso da consciência de que quando eu chegasse na fronteira do Canadá, a gente ia conseguir entrar sem problemas com o ETA. Então o que eu fiz? Eu liguei para o consulado e o consulado me falou que não, que eu precisava tirar o vício terrestre para entrar. Aí olha para ver como as informações são desencontradas. A gente mandou um e-mail com a mesma pergunta que eu fiz no telefone, o Diego mandou um e-mail para o consulado e aí a resposta veio falando que a gente não precisava fazer o vício terrestre. Então imagina só, se nem o consulado consegue te dar uma informação precisa, né? Se você vai conseguir entrar ou não, como é que eu ia confiar que eu ia conseguir entrar sem problemas depois? Eu ia ficar mais chateada ainda se eu tivesse vindo para o Brasil e não tivesse feito. Eu não queria fazer, a gente não queria fazer, porque 2.500 reais a gente gastou para fazer esse visto, tá? Então essa era a nossa maior, nosso maior ponto de interrogação. Mas no final, como as informações eram tão desencontradas, a gente pensou, meu, é melhor a gente fazer para quando a gente voltar, a gente conseguir entrar, não ter problema, porque imagina só, a gente se programou todo para chegar no Alasca em agosto, por causa da temporada de verão, por causa das auroras boreais e tudo mais, e aí no meio do caminho para entrar no Canadá a gente tivesse esse problema ainda, né? Não ia ser legal, a gente teria que pensar em outra forma, até solicitar o visto terrestre demoraria muito, porque leva em média 30, 40 dias. Então a gente precisava de uma resposta precisa, não dava para ficar com essa incerteza. E aí foi quando a gente decidiu dar entrada no nosso visto canadense aqui no Brasil. E aí quem ajudou a gente, que tinha acabado de fazer esses trâmites também, foi a Fran e o Edu do Viaje Porque Preciso. Então eu conversei com ela, ela passou a experiência dela para mim, ela tinha feito um vídeo também explicativo, que tinha os sites e tudo mais, então ela me ajudou muito, né? E aí eu comecei o processo. Eu entrei no site do governo, abri um usuário no GCQ, é o nome, aí você abre o usuário, eu tive que fazer um cadastro para mim e um cadastro para o Diego. Na época a gente não estava casado ainda, né? Então eu preenchi todo o cadastro como se eu fosse solteira e ele solteiro, mas eu sei que se tiver casado, vocês têm que preencher como casado, tá? E aí assim, não foi difícil, só que o formulário estava em inglês, então você tinha que prestar muita atenção, você tinha que dar as informações bem precisas, tá? Porque tem que falar real, que nem como eu falei antes para vocês, que eu não tinha renda, mas eu tinha uma média mais ou menos do meu gasto e de quanto eu gerava vendendo os nossos produtos. Então eu coloquei essa média, eu falei tudo bem real, como que a gente tinha feito o processo, quanto que a gente ganhava e tudo bem certinho, o que a gente estava fazendo, porque a gente queria ir para o Canadá e tudo mais. E aí foi assim, eu fui, eu fiz o cadastro, aí logo já eu falei que disse o que eu queria, depois já apareceu cinco formulários para mim preencher, aí tinha sobre dados pessoais meus, tinha a minha família, tinha que colocar dados deles também, tinha que colocar fotos do meu passaporte com todos os carimbos, tinha várias coisinhas que direto ao sistema ele já solicitava. E aí depois que eu finalizei, gerei o boleto e paguei os 185 dólares canadenses por pessoa, 100 dólares era do visto e 85 dólares era da biometria. Foi para análise todo o processo e aí quando vinha uma resposta lá no site, automaticamente vinha uma mensagem no meu e-mail. E aí lá no e-mail solicitava para mim entrar lá no site do governo, eu entrava e aí assim ia fazendo o processo. Então tudo que vinha eu respondia e assim a gente ia. Quando chegava a mensagem deles tinha as coisas que eles me pediam para levar junto na biometria, na hora que eu marquei a biometria, então tem que ficar bem atento para levar tudo o que eles precisam, falar tudo o que eles precisam e preencher o melhor possível para que não haja dúvidas e não haja problema na hora de retirar, tá? E aí onde entra nosso outro custo grande na hora de fazer o visto. Existem só cinco cidades no Brasil que fazem a biometria do visto canadense. E aí a gente mora em Santa Catarina, né? E a única cidade mais perto que tinha era Porto Alegre. A gente teve que se deslocar, acho que dá uns 400 quilômetros até lá. A gente teve que pagar hospedagem, a gente teve que pagar comida, teve vários gastos que chegou naquele valor de 2.500 reais que eu falei para vocês antes. Esse foi o valor total que a gente gastou. E aí a gente foi lá e é tipo, meu, a biometria é ridícula, né? Você só entra lá numa salinha, tira e deu, acabou. Mas tudo bem, tem que fazer, enfim, é o processo. Depois que a gente fez a biometria, a gente ficou, demorou um pouquinho para vir a resposta. Mas eles só solicitam o teu passaporte se a resposta é positiva. Então quando, levou em média o total, assim, desde que a gente começou até receber o passaporte de volta uns 30, 40 dias. E depois a biometria levou mais uns 10 dias para vir a resposta. Aí quando veio, eles solicitaram certinho que eu precisava enviar junto com o passaporte. Eu fui no correio, mandei uma carta registrada para eles. E aí depois quando voltou o passaporte já estava com o carimbo canadense. Foi um processo bem complexo, tirando os gastos até que não é tão difícil fazer. Mas fica uma dica para vocês, tá? Então quando vocês forem sair para viajar, se vocês já souberem mais ou menos tudo que vocês querem fazer. Ou talvez vocês mudaram de ideia no meio do caminho, mas tem uma vinda para o Brasil. Tirem os vistos no Brasil. Por quê? A gente teve sorte de solicitar o nosso visto na Costa Rica dos Estados Unidos e ter aprovado. Porque a gente já tinha o visto anterior aprovado. Ele só estava vencido. Mas a gente conhece muitos viajantes que tiveram o visto negado. E pessoas que a gente conhece mesmo, famílias, tá? Que tentaram retirar o visto americano na Costa Rica e tiveram negado. Que tentaram retirar o visto canadense no México e tiveram negado. Então é muito mais fácil você se programar antes, fazer aqui no Brasil ou fazer no seu país e já sair com tudo ok, para que você possa ter uma viagem mais tranquila. Eu acho que era isso que eu tinha para dividir com vocês hoje. Eu espero ter ajudado vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, é só mandar nos comentários que a gente está aqui para tirar todas as dúvidas de vocês, tá bom? Um abração e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.